A número regimental declara aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidente solicita que as deputadas e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no eleitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa a recebida das seguintes correspondências. Eu fiz a Secretaria de Planejamento e Gestão 12.032, de autoria desse deputado, informando que o concurso público regido pelo edital SEJUSP 02-2021 ainda não foi homologado. Portanto, cabe a SEJUSP aguardar a homologação para, assim, solicitar a nomeação dos candidatos aprovados. Ademais, informou que todo e qualquer pedido de nomeação em caráter efetivo deve ser encaminhado para a COFIN, para análise e deliberação pela própria instituição interessada por meio de processo assinado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Bom, pelo menos agora eles já estão reconhecendo que é a COFIN mesmo. Ofício 2087, autoria desse deputado, informando que a matéria se encontre sobre análise jurídica, uma vez que existem inúmeras dúvidas que precisam ser sanadas para a implementação do disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional 111, de 2022. Análise jurídica. Análise jurídica, hein? Manda a COFIN, isso aqui, para não atrasar a gente. Passa-se a segunda fase do dia e compreende discussão e votação de proporções de dispensa e apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 703, de 2023, turno único, é que é que seja encaminhada a empresa Brookfield, assente a sete margem, Brasil, concessionária das barragens de elétrica Raul Soares, pedido da Comissão de Defesa do Consumidor. Também, requerimento 703, de 2023, voto de concatulações, deputado Cristiano Xavier. Requerimento 807, de 2023, voto de concatulações. Deputado, autoria do deputado grego da Fundação. Em votação dos requerimentos, senhores deputados com a prova, permanece como se encontra a aprovar. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 3986, da deputada Beatriz Serqueira, que declara utilidade pública com o Conselho Comunitário de Segurança Pública, de Turmalina, conceda o município de Turmalina. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados com a prova, permanece com o segundo, aprovado. Faça-se a terceira fase do ordem do dia e compreende a discussão, compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento, deputado Eduardo Azevedo, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido por evidência, para o aprimoramento dos procedimentos de defesa dos direitos do cidadão, dos interesses da sociedade, de publicidade, as recomendações pedidas por este órgão, por meio da disponibilização na página da instituição da internet, pesquisa com filtragem por ano, por assunto e por destinatário ao município. Também requerimento, deputado Serencio Citrocel, seja realizada audiência pública para debater os índices de criminalidade do Vale do Aço, nos anos 2022 e 2023. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a prova permanecem como cinco anos. Aprovado. Presidência passa, presidência dos trabalhos, ao deputado Coronel Sando, para que eu possa apresentar requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência da Comissão de Segurança Pública, passa a palavra para o deputado Sargento Rodrigues fazer a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa lença, seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Sejuspe, e aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, com o fim e pedido de providência para receberem em agenda a comissão representativa dos excedentes do concurso público da Polícia Penal, edital Sejuspe 02-2021, para tratar da convocação destes para o curso de formação técnico-profissional. Primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública para debater as providências necessárias. Em relação... Seja realizada audiência pública. Seja realizada audiência pública para debater e solicitar as providências em relação a mais uma denúncia quanto à alimentação fornecida dos policiais penais no dia 29 de 2023. Os policiais penais exercícios na penitenciária de Unaí foram surpreendidos com a tentativa de entrega de pães, leites e café transportados em um caminhão inapropriado. Como ao cheiro, por ser utilizado no manejo de animais, sem refrigeração e nenhuma higiene, os alimentos estavam acondicionados a pneus, lonas e caixas. Os policiais penais que não receberam alimentação comunicam o ocorrido, como demonstram os documentos publicados, conforme o Instagram aqui descrito. E, diante da gravidade, conto com o apoio dos pares. Também requerimento assinado pelo deputado Dorgal Andrade, sargento Rodrigues, seja realizada audiência pública para debater a urgência da instituição de uma política estadual de proteção e segurança ao ciclista que envolva a todos os atores de trânsito, condutores, ciclistas, pedestres e passageiros, com a finalidade de prevenir e combater o crescente número de acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias e vias urbanas de Minas Gerais, a exemplo do atropelamento fatal ocorrido no dia 1º de abril de 2023 na BR-040. Assim, considerando o grande aumento do fluxo de bicicletas transitando nas ruas, rodovias e estradas mineiras, seja em razão de deslocamento, a prática esportiva ou lazer, e ainda a importância da bicicleta como meio alternativo de transporte e da promoção da saúde, contamos com o apoio dos pares dessa comissão. Então, a presidência podia colocar em votação, enquanto eu colho a assinatura dos... Em discussão dos requerimentos, não há discussão encerrada. Em votação, deputados e deputadas que aprovam os requerimentos lidos de autoria do deputado Sargento Rodrigues, permaneçam como estão, requerimentos aprovados. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. A presidência suspende por um minuto. Primeiro, sargento Diego Germano da Silva, Mota, em Uberlândia, e também ao sargento Kleber Freitas, também ao sargento Rodrigo Silva, ao cabo José Augusto, ao soldado Felipe Alfredo Anunciação, a presidência se informa que deixou de receber o requerimento, mas faz registrar a iniciativa do parlamentar, no tocante à moção de aplauso, uma vez que essa presidência já havia apresentado requerimento. A presidência passa, a presidência do trabalho, e o deputado Coronel Sano, uma vez também apresentando requerimento aqui de autoria desde o deputado, o deputado Gustavo Santana, Eduardo Azevedo e o deputado Caporezzo. O requerimento que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, e ao promotor de justiça, da promotoria de justiça da comarca de Campos Gerais, pedindo informações sobre instalação e andamento do enquete civil, com o objetivo de apurar relatos feitos pelo senhor Giovanni de Souza Moreira, produtor rural no município de Campo do Meio, quanto ao exercício simultâneo de cargo público e atividade sindical pelo senhor Silvio Cardoso Vabilo, e que configura início previsto na Lei Federal nº 8.429, de 92. Este é o requerimento. Assumo a presidência da comissão. Em discussão, não há ninguém inscrito para discutir. Em votação, requerimento... Deputados que aprovam o requerimento, permaneça em comissão. Requerimentos aprovados. Ô, Flávio, me ajuda aí. Não, aqui não, né? Aqui não, Flávio. A presidência, considerando que nós temos agora plenário, às 10 horas da manhã, e considerando a necessidade de manter os trabalhos da comissão atualizados, caso haja qualquer desdobramento em plenário, a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado para que os parlamentares possam deslocar o plenário para a votação da matéria constante na pauta. Estão suspensos o trabalho. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos da matéria constante na pauta. E aí